Música 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 Vocês conhecem o Português lá da Venda do Paese? Já repararam na cicatriz enorme que ele tem no ombro dele Pois aquilo foi o resultado de um encontro com o Maldir Faz mais ou menos 12 anos E era noite igual essa Só que naquela época Dois de barco vem a barra inteira Mas ele vem a feira se quer roda pra calçar Porque o amor de inseguir a fechar É a história de caminhar Na idade dele eu tinha pra mais de 10 saci trancados em garrafa Era só ficar esperando os roda-boinha aparecerem Que o viadinho adicionava dele Daí, Zaz, metendo numa peleira Que é que o danado vai agarrar Rápido, meu querido, não é minha pação A ordem é boa e a ordem é boa Dessa verdade, devagar É disso Menino mais esquisito lá Não sai, não vai nas festas Nem nas caçadas Igual do Mark Galapos Essa não vai nasže Olha uma conversa com o tênis Você não sabe brincar! Sai daqui agora! A princesa aqui, sorrindo, ela deve ficar mais bonita aí. Como me detentando a vergonha de eu tentar entrar no carro? Vamos, Rodinho! Vamos, Rodinho! Ei, Patrícia! Eu só brincar ali dentro do rio, porque a água volta! Mas eu não tô vendo nenhum marco! Mas eu tô vendo a puta! O que foi que aconteceu? Meu amor! Eu só entendi tudo! Você não me ama! Eu te vi! Tu me viste! Tu me amaste! E eu te amei! Qual de nós está com o primeiro? Quem é que sabe? Venha o seu! E viveram felizes para sempre! Ai, Renato! Eu te amo! 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 Amém. Agora é, menino. Está na hora em que eu seja uma taça de prova pra existir. Eu vou dar um pé. O que é, o que é o que é? O futuro! É um milhão! Um milhão! Eu vou vencer todos os meus medos. Essa história vai terminar do meu jeito. Música Música Gostei! Vamos encontrar um jogo e pintamos. Assim vamos encontrar assim o chefeu. Tchau, tchau.